MÚSICA MÚSICA Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MÚSICA PONTO CAR Meus queridos, olha só que bela miniatura nós trouxemos para vocês da escala 1x24, olha só rapaziada E a marca dela é da Motor Max, é meus queridos, bem detalhada, uma bela miniatura Ela é de 1955, uma Chevy, olha só que antiguidade rapaziada Playcast Collection, muito legal né Uma bela miniatura da Motor Max Meus queridos, o preço dela está 195 reais lá na loja por hobby Se vocês quiserem entrar em contato, está todas as informações da loja aqui ó Vem aqui abaixo na descrição dos vídeos, quer dizer do vídeo né Dá uma olhadinha aí abaixo na descrição que você vai achar todas as informações da loja, inclusive o WhatsApp Para entrar em contato e estar comprando esta bela miniatura E desde já, não esqueça de dar aquele like Se inscrever no canal se você não é inscrito Todos sejam bem vindos a nossa comunidade E faça aquele belo comentário que só vocês sabem fazer É rapaziada Se vocês tem alguma história com esse carro Conhece alguém que já teve na vida real Ou Se vocês tem essa bela miniatura Ou se gostariam de ter Comente aí, é legal para a gente estar conhecendo vocês Bom, bora lá Conhecer esta bela miniatura em detalhes com vocês Olha só Tem até um Tem até um chifrinha aqui ó rapaz Que que é isso já gente? É bonita né Lembra até um pouco Aquela escala 1x43 que eu trouxe É o Sinca né Que eu trouxe da última vez Parecido né Mas aqui na verdade parece um avião né Comente aí Quem manja desse símbolo Ó Parece um avião Mas eu acho que cheve Deve ser este volé, será? Acho que sim né Ela abre o motor Olha só que motorzinho galera É rapaziada Tinha espaço para os mecânicos trabalhar aqui ó A barra de direção ó Que legal É o negócio é chique Bonita né Abre as duas portas Da frente Mas tá lacrada Eu não vou poder mostrar Abre o porta-malas Olha só que belo porta-malas hein rapaziada É a parte de trás Acertei Olha lá da Chevrolet ó Chevy e Chevrolet claro Ah só podia ser Já chegou lá rapaz Belware Bonita né rapaziada Olha só Que bela Miniatura Muito bonita né Fala a verdade ó É os caras antigamente era bonito E é pesadinha viu rapaziada Tem um peso aí Bem significante Olha a parte de trás aqui do assoalho né Olha só Bem feitinha São os pneus de borracha né ó As rodas são livres Se mexem à vontade Não é roda presa Ah tem um negócio aqui ó Vamos ver se a gente consegue ver Ó Tem uma escrita aqui Não sei Não consegui identificar aqui Belware Será que tá escrito? Não sei Acho que é uma assinatura Sei lá né Alguma coisa tá escrita aqui Pelo vídeo aqui não A câmera não consegui identificar direito tá rapaziada Mas olha que legal os vincos né Bacana Aqui como tá bem Prata com branco né Aí lascou Fica difícil interpretar Mas talvez pela TV e computadora aí Deve dar pra ver melhor né Como eu tô vendo pela câmera aqui Já fica mais difícil Mas tá bom Tem aquele combustível Muito bonita né Por dentro É tá o volantinho cromado Não dá pra ver muita coisa não né É ó Não dá pra ver muita coisa não né É ó Não dá pra ver muita coisa não É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado desta bela miniatura Obrigado a todos E até o próximo vídeo Tchau tchau Fuuuui Tchau 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 Tchau